Música Mais um incentivo à agricultura familiar em Santa Catarina. O governo do estado acaba de sancionar a lei que cria o calendário de produção da agricultura familiar. O autor, deputado Nilson Berlanda, comemorou a sanção. Para ele, é preciso incentivar o consumo de produtos da agricultura familiar catarinense e agregar valor a esta atividade. Toda a população, o pequeno agricultor, aquele que trabalha no campo, que depende de produzir o produto, vender, naquela feirinha que acontece na cidade, nos estabelecimentos comerciais, tem a oportunidade de ter um calendário onde diga para ele qual a época de plantar, qual a melhor época para plantar, qual a melhor época para colher e fazer com que ele se organize no dia a dia para poder comercializar o seu produto, que ele cultiva, que ele produz lá no interior, aquele pequeno agricultor. No calendário, deverão constar as seguintes informações. O tipo de cultura produzida, qual município produtor, época de plantio e colheita, quantidade estimada da produção e o preço médio sugerido por quilo ou unidade para a venda direta ao consumidor. Tchau. Tchau. Obrigado.